Enquanto muitos conhecem a famosa expressão nada é certo, exceto a morte e impostos, acontece que a Bíblia faz, na verdade, mencionar alguns indivíduos que nunca experimentaram a morte. Enquanto muitos podem inicialmente pensar em Jesus como um exemplo, é uma crença central no cristianismo, de acordo com os evangelhos, que Jesus realmente morreu antes de sua ressurreição dos mortos. No entanto, a Bíblia realmente nos dá os nomes de três pessoas que nunca viram a morte. A terceira pessoa é o assunto de um dos maiores mistérios na Bíblia. Bom pessoal, esse vídeo que eu mostrei aqui na introdução, eu fiz ele todo aqui no CapCut, usando as inteligências artificiais, eu vou ensinar aqui para vocês como vocês podem fazer um vídeo como esse daqui, e eu vou dar o exemplo aqui de um canal extremamente lucrativo que está fazendo vídeo desse tipo aí na gringa, ideal para você pegar e modelar e trazer aqui para o Brasil, você que quer criar um canal dark e está sem ideias. Ele é um nicho extremamente viral e pode monetizar muito rápido, vou falar com vocês sobre isso mais aí no decorrer do vídeo. Então as imagens para esse vídeo que eu mostrei para vocês, eu peguei lá no Playground aí, tem outros sites que geram imagens também através de inteligências artificiais. A narração aqui é essa linha aqui, eu fiz ela no Eleven Labs, um site aí que gera voz também. Peguei uma música de fundo do Pixabay, vou mostrar para vocês tudo na prática, como é que vocês fazem. E aqui eu coloquei um vídeo por cima que é uma máscara de edição, para deixar as imagens diferentes aí, sendo que eu peguei imagens prontas, eu não gerei elas nas inteligências artificiais. Então caso algum canal já tenha utilizado essas imagens aí dentro do YouTube, eu quero diferenciar, deixá-las diferentes aí, para não cair em conteúdo reutilizável, para não ter nenhuma chance de cair nesse tipo de conteúdo. Então o vídeo ficou aqui, é bem simples fazer o vídeo, aqui são as imagens, coloquei transições entre as imagens e coloquei também uma animação nas imagens, para não ficar imagens estáticas, se bem que a máscara de edição aqui, ela já faz um efeito de estrelas aqui, se movimentando durante o vídeo, tá? Mas é para deixar o vídeo mais dinâmico mesmo, e para quem está assistindo aí, se interessar no conteúdo, não achar um vídeo chato, beleza? Então aqui está o vídeo pronto, né? Eu fiz uma pequena parte do vídeo apenas... Enquanto muitos conhecem a famosa expressão nada é certo, exceto a morte e impostos, acontece que a Bíblia faz, na verdade, mencionar alguns indivíduos que nunca experimentaram a morte, enquanto muitos podem inicialmente pensar em Jesus. Então esse vídeo aqui eu fiz bem rápido aqui, baixei os elementos e fiz aqui no CapCut, e eu sugiro que você melhore ele, tá? Se você pretende trabalhar com o canal Dark, aí você dê o seu melhor no canal Dark, faça da melhor maneira possível, não apenas copiando e colando, mas você acreditar aí no seu projeto, para fazer um vídeo de qualidade realmente, cada vez que você subir um vídeo para o seu canal, ser um vídeo de qualidade, tá? Por que eu mostrei esse vídeo aqui para vocês? Eu estou aqui com o canal da gringa, vou traduzir aqui para o português, Histórias Bíblicas Não Contadas, é um canal com apenas 18 vídeos e 16 mil inscritos, pouquíssimos vídeos aqui e já conta com 16 mil inscritos, para você ter uma ideia do poder desse nicho aqui, o meu canal aqui, que eu já estou há 2, 3 anos com ele, tem mais de 200 vídeos e apenas 20 mil inscritos, Então esse daqui é um tipo de conteúdo aí muito viral, desperta o interesse nas pessoas, num número muito maior de pessoas do que o meu canal, por exemplo, que é um conteúdo bem nichado, e o que envolve esse nicho? Ele fala aqui de Histórias Bíblicas, então envolve aí o nicho de religião, só que ele também traz muita curiosidade aqui nos vídeos, já vou falar mais sobre esses vídeos aqui. Então aqui na biografia do canal, ou nas informações do canal, ele é um canal que teve mais de 1 milhão e 700 mil visualizações, criado em 23 de setembro de 2023, 3 meses de canal, canal dos Estados Unidos. Então é um canal bem novo, bem recente, mas que já está com um poder muito grande aí nas visualizações, está viralizando já os vídeos dele aqui. Então vamos voltar aqui para o idioma original, o canal cria vídeos em inglês aqui, tá? Então vamos aqui, são pouquíssimos vídeos, o primeiro vídeo do canal já teve 317 mil visualizações, e o terceiro vídeo do canal, publicado há dois meses, já teve 1 milhão e 200 mil visualizações. Então no terceiro vídeo aqui já viralizou, e já pegou muitos inscritos aqui só com esse vídeo. Então os outros vídeos com o passar do tempo vão ter mais tração também, esse vídeo aqui trouxe muita visualização, muitos inscritos, as horas assistidas, só esse vídeo aqui já bate as metas para monetizar dentro do YouTube, e eu vou me basear aqui num CPM de 1 dólar e meio, eu acho que é mais que isso que ele está ganhando aqui, mas vamos pegar 1 dólar e meio, vou abrir uma calculadora aqui, só para fazer uma conta para vocês do poder desse nicho. Então você pega 1 milhão e 200 mil, esse valor aqui você pega e divide por mil, tá? Se você tem alguma dificuldade, se você é iniciante no YouTube e não sabe como o YouTube paga, então vai dar um total de 1.200 vezes o mil. Por que isso? Porque o YouTube paga para você, para o seu canal, a cada mil visualizações. Então a cada mil visualizações ele te paga 1 dólar e meio. Isso daqui é uma estimativa que eu estou fazendo aqui para esse canal. Então aqui dá um total de 1.200, eu acho que o CPM vai ser 1.5, 1 dólar e meio, dá 1.800 dólares. Então vamos ver aqui no Google, na contação, 1.800 dólares em reais no câmbio de hoje, 8.800 reais, quase 9 mil reais aí, apenas com um vídeo, apenas com esse vídeo aqui, tá? Um vídeo que viralizou. Claro que os outros vídeos aqui também pegaram visualizações e também geraram receita para o canal. Mas a conta que eu fiz aqui é só para ver quanto que esse vídeo aqui gerou. Eu acho que gerou mais do que isso. E é um conteúdo bem simples de fazer. Eu mostrei para vocês aqui na introdução do vídeo, um vídeo que eu criei aí em questão de meia hora. E você pode fazer aí na sua casa também, se você quer trabalhar com o canal Dark. Falando da verdade, dá até vontade de eu criar um canal Dark nesse estilo aqui. Então por que esse nicho aqui é tão viral, tá? É um nicho bíblico, né? É um nicho voltado para a religião, só que ele pega curiosidade também. Eu vou traduzir aqui para o português. Esse vídeo aqui com 1 milhão de visualizações, 1 milhão e 200 mil, ó. Os 3 homens da Bíblia que nunca morreram. O primeiro vídeo aqui, ó. Os 10 principais personagens obscuros da Bíblia. 10 pessoas ressuscitadas. Então ele gera muita curiosidade. As capas aqui também geram curiosidade. E isso ajuda muito o algoritmo do YouTube. Como é que o algoritmo do YouTube funciona? Você cria um canal novo do zero, ele não sabe para quem mostrar esse vídeo. Porque o grande poder aí do YouTube, para você crescer, é a recomendação do próprio YouTube. Então ele vai pegar o seu vídeo novo, lá vai recomendar para algumas pessoas. Se essas pessoas clicarem para assistir o vídeo, por isso que a capa tem que ser bem legal também, que os fatores que mais importam no YouTube é o clique para assistir e a retenção do vídeo. Então ele vai mostrar, um grande número de pessoas vai clicar para assistir e outro número vai assistir boa parte do vídeo. Então ele vai recomendar para mais pessoas. Se essas pessoas novas seguirem o mesmo caminho aí, de clicar e assistir boa parte, ele vai recomendar para mais pessoas, mais pessoas, até que chegue em um total de 1.2 milhões de visualizações aqui. Então você tem que criar um canal novo do zero e se espelhar nesse canal aqui, porque é um canal que deu certo e tem grande chance de dar certo aqui também. Então foque também nas thumbnails dos seus vídeos, crie thumbnails aí bem atraentes aí para as pessoas clicarem aí para assistirem os vídeos. Modele esse conteúdo e essas capas aí e tente sempre melhorar. Aí você vai criar vídeos cada vez melhores que as pessoas queiram assistir e aí você vai crescer rápido também. Então esse canal foi monetizado já, eu vou assistir esse vídeo aqui. Então esse daqui é um anúncio, é isso que a gente ganha quando a gente é dono de um canal do YouTube e está no programa de parcerias. O YouTube exibe anúncios nos vídeos, os anunciantes pagam para exibirem esses anúncios, o YouTube fica com uma parte e outra parte ele passa para o dono do canal. Então quanto mais visualizações, mais você vai ganhar dentro do YouTube. Então esse vídeo aqui é uma narração, tem uma música de fundo e imagens aí de inteligências artificiais. No vídeo que eu mostrei para vocês na introdução, eu me baseei nesse vídeo aqui, para criar aquele pequeno vídeo lá. Aqui ele coloca bastante imagens aí. Você também pode estudar o canal e ver como que ele está fazendo as edições aqui. Ele coloca bastante imagens aí que prende bastante a atenção das pessoas, vai passando imagens, 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 tá? Em vez de você pegar uma imagem e deixar 15, 20 segundos lá, cada 2, 3 segundos ele coloca uma imagem. Você vai assistindo o vídeo quando você estiver criando e você vai tentar entender o que é melhor para a audiência ali, para quem está assistindo aquele vídeo. Então a gente vai precisar de um editor de vídeos. Eu estou usando aqui o CapCut. É um editor grátis aí. Só você baixar e instalar no seu computador. Você pode pesquisar aqui no Google CapCut Download PC. Acho que é esse site aqui. Baixa ele e instala no seu computador. Tem a versão online aqui. Mas para você fazer um trabalho mais profissional, eu indico você baixar ele no seu computador. Então aqui eu vou fazer um vídeo do zero com vocês. Já estou aqui em um novo projeto no CapCut. Primeira coisa vai ser o roteiro. Você pode usar o chat GPT para te auxiliar nesse processo. Chat GPT é gratuito também. Estou aqui no chat GPT, no novo chat aqui. E aqui nesse vídeo você pode vir aqui na descrição do vídeo, aqui em ver mais. Tem aqui mostrar transcrição. Aqui você pode ocultar a data e a hora. Eu já traduzi para o português. Então ele já vem traduzido aqui. Se tiver em inglês, é só clicar com o botão da direita aqui do mouse e traduzir para o português. Então aqui eu vou pegar uma parte desse roteiro. Pegar até aqui assim. Vamos copiar. Vou até colar num bloco de notas aqui para me auxiliar. E aqui você pode usar o chat GPT para reescrever esse roteiro, fazer um roteiro único para você. Por exemplo, eu vou dar aqui um comando. Reescreva o texto abaixo com outras palavras corrigindo a sua pontuação. Aí eu vou dar dois pontos aqui. Vou colar o roteiro. E vou mandar o chat GPT criar um roteiro único para mim. Então aqui o chat vai trazer aqui um novo roteiro para mim. Aí você pega e lê esse roteiro. Vê o que você acha dele. O que você pode melhorar. Aqui ele usou termos mais diferentes. Vamos só colocar assim. Reescreva com uma linguagem fácil de entender. Vamos ver se ele vai reescrever. Então aqui eu já tenho um roteiro para o meu vídeo. Está aqui, é claro, uma pequena parte. Mas você pode fazer isso aí com tudo aquele roteiro. Vou colar aqui. Agora eu preciso de um site para fazer uma narração desse meu roteiro. Você pode usar o site do Clipchamp se você quiser. Lá tem vozes legais, bem interessantes. Eu vou usar o site do Eleven Labs. Então eu vou mostrar aqui para vocês. O site é oelevenlabs.io Vou dar um Enter. Faz um cadastro simples. Tem a versão gratuita e a versão paga. Então a versão gratuita vai te dar uma cota de 10 mil caracteres. Mas existem formas de você usar esse site sem pagar. Então eu vou colar o meu roteiro aqui. A voz que eu peguei é a voz do Marcos. Você pode escolher as vozes que tem aqui. Tem várias vozes aqui. Eu peguei a do Marcos. Depois você testa e vê qual voz fica melhor para o seu projeto. E aqui eu vou mandar ela gerar. O site gerar a narração para mim. Muita gente já ouviu falar da frase famosa que diz só existem duas certezas na vida. A morte e os impostos. No entanto a Bíblia na verdade conta a história de algumas pessoas que não passaram pela experiência da morte. Mesmo que muitos pensem em Jesus como exemplo a crença central dos cristãos é que ele morreu e depois ressuscitou. Mas a Bíblia também fala sobre três pessoas que nunca morreram. A terceira pessoa é um dos maiores mistérios da Bíblia. Então aqui já fez a narração para mim. Só clicar aqui na setinha para fazer o download para baixar aí no seu computador. Então aqui está a narração que o Eleven Labs fez para mim. Eu vou arrastar essa narração aqui para o CapCut para a linha do tempo aqui. Lembrando deu 33 segundos daqui é só uma parte do vídeo que eu vou fazer. Eu não vou fazer um vídeo completo aqui para vocês mas só com essa primeira parte vocês já vão aprender como vocês criam um vídeo inteiro. Então aqui está a narração. Então eu vou colocar uma música de fundo aqui para melhorar a parte do áudio do meu vídeo. Eu vou usar o site do Pixabay site gratuito também. Eu vou vir aqui em todas as imagens e vou mudar para a música aqui e vou mandar pesquisar. Então aqui tem um monte de músicas gratuitas aí que você pode usar. Essa daqui por exemplo você pode vir em estado de espírito e filtrar aqui por exemplo suspense. Você também pode vir aqui deixa eu desmarcar aqui suspense em temas vamos colocar aqui a música cinematográfica. eu vou usar essa música aqui só vim aqui em download já fez o download aqui para o computador vou arrastar a música aqui para o editor de vídeos para o CapCut para a linha do tempo vou aumentar aqui para ver onde começa a música a música começa mais ou menos aqui coloco o marcador aqui e vou dividir e excluir a esquerda arrastar a música para cá deixa eu abaixar um pouco o volume dela aqui aqui eu vou fazer a mesma coisa só que eu vou fazer dividir e excluir a direita para ficar do mesmo tamanho aqui vamos ver? Muita gente já ouviu falar da frase famosa que diz só existem duas certezas na vida a morte e os impostos no entanto a bíblia na verdade conta a história de algumas pessoas que não passaram beleza vou colocar algumas imagens aqui para ilustrar o que está sendo falado por exemplo esse primeiro trecho aqui muita gente já ouviu falar da frase famosa que diz só existem duas certezas na vida eu vou me espelhar aqui no vídeo que eu mostrei para vocês qual o tipo de imagem que ele usa então ele usa a imagem de uma pessoa ali de um menino vamos ver muita gente já ouviu falar da frase famosa que diz então eu vou entrar no site playground aí é um site gratuito também tem outros sites aí com imagens que você pode baixar tem o Leonardo aí tem o SeaArt também aqui eu vou colocar sei lá um menino então você vai pesquisando aí imagens relacionadas ao que está falando no vídeo eu vou colocar menino estudando então aqui montei imagens então como exemplo eu vou usar essa imagem aqui deixa eu abrir ela aqui e aqui em download então aqui eu vou arrastar a imagem aqui para o editor arrastar aqui eu quero mais ou menos até aqui aqui na proporção do projeto é 16 por 9 se você olhar aqui a imagem está menor aqui você pode aumentar ela e vamos colocar uma outra imagem aqui só existem duas certezas na vida aqui ele usou no vídeo que eu olhei aqui ele usou uma estrada na parte da certeza tá então vamos pesquisar alguma coisa aqui também relacionada estrada estrada sombria vou pegar essa imagem aqui download vou arrastar a imagem aqui para o projeto arrastar aqui colocar uma transição primeiro aqui vou vir em transições vou pegar essa aqui esmaecer preto tem um monte de transição que você pode usar aqui e agora eu vou corrigir a imagem aqui essa eu vou fazer diferente vou deixar aqui e agora eu vou colocar uma animação deixa eu ver até onde vai até aqui assim então vou colocar uma animação nessas duas imagens coloco aqui o marcador onde eu quero que comece a animação aqui no básico seleciono a imagem aqui no básico aqui tem posição e tamanho você seleciona esse quadro chave aqui vai ser o início e aqui no final a mesma coisa vou deixar um pouquinho antes aqui porque eu quero que termine a animação e fique parado e aqui você no final aqui você dá uma pequena alteração aqui que vai ser onde vai terminar então ele começa aqui e aqui ele para a mesma coisa aqui seleciona a imagem aqui em posição e tamanho você marca mesma coisa aqui no final onde você quer que termine e aqui eu vou mexer um pouquinho para baixo daí fica assim muita gente já ouviu falar da frase famosa que diz só existem duas certezas certezas na vida aqui ficou muito rápido tá então eu vou corrigir isso não vou deixar mexer tanto só existem duas certezas na vida então eu preciso de outra imagem aqui ali ele fala dos impostos vamos colocar sei lá dinheiro aqui colocar impostos aqui então eu vou pegar essa imagem aqui como exemplo arrastar aqui para o cap cut para a linha do tempo aqui vou colocar uma transição vou pegar essa aqui de afastar vai ser até aqui mais ou menos a minha imagem então aqui eu vou colocar um movimento bem suave também primeiro eu vou corrigir aqui o tamanho dela deixar ela aqui maior de propósito aí eu venho e marco onde eu quero que comece e aonde que eu quero que termine e aqui eu vou diminuir aqui um pouquinho do zoom aí ele vai fazer esse movimento aqui ó de afastar ou aproximar dependendo do ângulo aí que você estiver vendo então fica assim ó só existem duas certezas na vida a morte e os impostos então aqui eu achei que ficou muito rápido o que que eu faço eu vou diminuir aqui ó morte e os impostos no entanto então essa imagem eu vou aumentar ela deixar ela até aqui no entanto a bíblia e aqui o movimento eu vou puxar para cá vamos ver morte e os impostos no entanto a bíblia na verdade aqui ele vai falar da bíblia vamos pegar uma imagem da bíblia aqui ó então aqui eu vou pesquisar por bíblia aqui tem um monte de imagem legal aqui de bíblia deixa eu achar uma que esteja no formato já do youtube pegar essa daqui ó baixar ela arrastar ela aqui para o cap cut arrastar aqui para o projeto vamos ver até onde conta a história de algumas pessoas que não passaram pela experiência da morte conta a história de algumas pessoas então eu vou deixar até aqui ó colocar uma transição vou pegar essa daqui corrigir aqui o tamanho da imagem seleciono ela deixar ela maior fazer o mesmo efeito da última ali marco essa opção aqui marco essa outra aqui e aqui eu vou diminuir vamos ver então aqui ele está falando de personagens da bíblia vamos ver se tem alguma coisa aqui personagem bíblico então eu quero pegar alguma imagem aqui de uma pessoa que não seja Jesus vamos ver vou pegar essa imagem aqui em download vou arrastar a imagem aqui para o cap cut arrastar para o projeto então eu vou fazer só até aqui deixar deixar a foto do tamanho aqui vou selecionar aqui a narração e a música e vou excluir a direita vou fazer até aqui para não ficar muito longo esse vídeo colocar uma transição aqui pegar essa de combinar e vamos colocar um movimento aqui primeiro eu vou ajustar o tamanho da imagem colocar aqui o marcador onde eu quero que comece o movimento e aqui onde eu quero que termine e eu vou abaixar aqui e vai ficar com esse movimento aqui ficou muito rápido de novo o início aqui eu vou baixar um pouquinho mais então aqui eu vou colocar uma máscara de edição levando em consideração que essas imagens eu não gerei elas elas não são únicas vou colocar algum elemento aqui para deixar ela diferente caso já tenha utilizado ela dentro do youtube então eu vou colocar um vídeo aqui de animação então aqui eu tenho alguns vídeos eu vou tentar deixar uma pasta vou deixar aqui na descrição do vídeo uma pasta com vocês com alguns vídeos algumas músicas para vocês usarem eu vou usar esse daqui eu arrasto ele aqui para o cap cut vou arrastar aqui deixar ele do mesmo tamanho aqui colocar no final seleciono aqui dividir e excluir a direita então esse vídeo aqui é uma animação com constelação alguma coisa assim estrelas tem alguns objetos aqui alguns efeitos então eu vou deixar ele mais transparente desço aqui seleciono o vídeo venho aqui embaixo em opacidade e diminuo ela deixar aqui assim vamos ver como é que fica é assim já dá para ver agora vou mostrar o vídeo para vocês muita gente já ouviu falar da frase famosa que diz só existem duas certezas na vida a morte e os impostos no entanto a bíblia na verdade conta a história de algumas pessoas que não passaram pela experiência da morte então beleza pessoal caprichem aí no vídeo que vocês forem criar se forem trabalhar com um canal desse tipo ou com qualquer tipo de canal dark que vocês quiserem trabalhar caprichem bem nos vídeos na edição dos vídeos aqui eu ensinei para vocês o básico já dá para vocês criarem vídeos bem legais com o que eu ensinei aqui e lembrem-se das thumbnails dos vídeos se espelhem aí nas thumbnails dos canais que vocês estão modelando façam thumbnails bem chamativas também e vá melhorando sempre quando você for criar os seus vídeos aí para o seu canal dark depois de você terminar o seu vídeo aqui você pode vir em exportar e falar para o editor criar o vídeo para vocês aí pode renomear o arquivo e subir para o seu canal a frequência desse canal aqui é bem interessante falar o canal não posta shorts não tem shorts não tem transmissões ao vivo é só vídeo longo que parece que a cada 10 dias ele faz um vídeo aqui beleza ele publicou um vídeo a uma hora a 11 dias atrás a 3 semanas então aí você pode fazer um vídeo por semana tranquilamente e deixar o algoritmo trabalhar se você fizer um vídeo bem editado bem certinho o algoritmo aí com o tempo vai encontrar o seu público e vai distribuir de maneira certa quem sabe até você consiga viralizar aí no seu terceiro vídeo beleza vídeo de hoje era isso espero ter ajudado fiquem com Deus e sucesso a todos e aí e aí e aí e aí Obrigado.